olha a gente a riqueza barrigando dela e o Todd né mofi olha que a Lara comendo um papá gostoso né mofi olha o tamanho da barriga dela gente olha que tá redondinha gente ela vai ganhar o mês que vem lá pro dia 1º até o dia 15 ela ganha né mofi tá aguentando a segurar a barriga dela ó minha princesa gente parece que tem uns 4 filhotes aqui dentro tem uns 3 filhotinhos tem né mofi olha o papai aqui bobão papai bobão papai caiu no chão fez bumbum é mofi olha seu papai né aqui a neném olha a barriga da riqueza gente olha a barriga da riqueza olha os peixinhos e é mofi é que dá pra ver que tem que tem alguma coisinha aqui é tá enxadinho também né olha olha que beleza né que neném mais gostoso de papai né mofi humm quendo o filho tá aguentando nem a segurar mais os menininhos dela olha os peixinhos tá enxando olha olha fica grande esse peitinho dela daqui a pouco fica cheio de leite e se vocês quiser saber meio que fica o peitinho do cachorro depois que ela ganha volta ao normal tá gente tem um vídeo aí que eu postei da primeira cria os peitinho dela como é que ficou depois voltou tudo ao normal né mofi volta tudo ao normal sabe porque quem se dá aqui é fácil não amar você não se preocupar não né mofi bebê humm bebê humm 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 humm